Aí galera os pilotos aí, João, Gilmar, olha aí o vouzinho do Gilmar, ó Tô filmando aí Gilmar, bota o terror aí, ó Cê tá doido É o drone foguete, ó Vixe, mãe, cê tá doido Acabou de bater ali na árvore ali, deu game over Num gás desse, com certeza quebrou